Fala, Sérgio! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2023 aqui no canal do Velocidade Alta. Esse é o nosso segundo vídeo, saiu mais cedo o início do nosso modo My Team aqui no canal. Se você não assistiu, assista. E vambora hoje começar o nosso modo história, o Breaking Point 2, o famoso ponto de frenagem em português. Vambora aqui iniciar a nossa trajetória. Eu já fiz os três primeiros episódios, mas em inglês, na build de preview, lá no final de maio. Então agora a gente vai estar começando o nosso Breaking Point em português, com dublagem e com toda a interface em português. Então fica mais fácil de quem não entende inglês entender toda a história, porque faz a diferença. Aqui a gente tem três níveis de dificuldades, o normal, o intermediário e o difícil, mas ele se reflete a assistência. O normal, você pode ter mais assistências, o intermediário, menos assistências e no difícil, sem nenhuma assistência. Como é o modo que a gente joga, a gente vai no difícil. Anteriormente em ponto de frenagem. Aiden, como você se sente prestes a pegar no volante para a sua primeira corrida de Fórmula 1? Eu me sinto como uma criança. Olho ao meu redor e me vejo cercado dos meus heróis. E em relação ao Casper Ackerman, como está sendo a relação de vocês? Não foi minha culpa. Foi culpa de quem, então? Ele tentou impedir que te contratassem. Não queria bancar a babá. Todos nós temos pena de você, cara. Você nunca teve chance com ele. Recebi uma mensagem hoje de Lando Christian Horne. Então, de olho em você. Sabe qual é o problema dele, né? Acha que você está muito velho. Respeito, mostre respeito. É assim que funciona. Que tal me mostrar um pouco de respeito? Que tal você merecer primeiro? Para mim já deu. Você o quê? Vou me aposentar. Por que nada deu certo entre vocês? Ele ganha mais do que eu. O quê? Ele não me queria na equipe. Não é? E acha que não estou na minha melhor fase? Nada disso é verdade, então? Sempre tem fofoca no paddock. E desde que ele chegou, um cara está no centro de tudo. Quero que a gente busque o quarto lugar. Quero que a gente ganhe do Butler. E quero que a vaga seja sua. A Alfa Romeo segue firme para incomodar a Alfa Tauri aqui. Butler se abre em cima do Eckerman. Mas para que lado ele vai? Uma frenagem tardia por dentro. Butler bate na barreira e parece ser o fim da corrida para ele. A Alfa Romeo ainda está andando. Parece que o holandês vai continuar. Você precisa chegar e descer, Waden. E o Casper? Deixamos o Waden passar? Deixamos o Waden passar. Conseguimos. Conseguimos. Já viu a batida? Butler está bem? Com um ego ferido, talvez. Tá aí, pessoal. Revivemos aí os flashbacks do Breaking Point 1. E, curiosamente, eu joguei aqui em live recentemente todo o modo história do Breaking Point 1 em live. Foram seis horas de live. A gente jogou toda a história. Foi bem legal. E agora a gente inicia aqui a nossa história no Breaking Point 2 no Grande Prêmio de Miami. Após algumas corridas da temporada 2022, começa o capítulo 1. 2022, uma nova era para a Fórmula 1. Uma mudança no regulamento técnico marca a primeira grande atualização no esporte após vários anos. Mas não são só os novos carros que estão chamando a atenção no paddock. Como foi introduzir uma nova equipe na Fórmula 1? Sabe, a primeira vez que você vê o seu carro com a sua marca e nome nele numa corrida oficial junto com o Ferrari, McLaren e Mercedes. É disso que eu estou falando. Soa como a realização de um sonho. Hum, quem dera. Hum. Quando você percebeu o que a Conor Sport tinha para oferecer? Temporada 2022. Hum, na saída dos boxes. O choque é normal acontecer. É um risco calculado. Mas o carro... Hum, o carro. O carro tinha problemas. Estamos na metade do Grand Prix de Miami e nada está definido. Temos desempenhos fantásticos hoje. Principalmente do Aiden Jackson. Nunca vi um carro da Conor Sport ser exigido dessa maneira. A equipe tem muito a provar. E talvez o Jackson seja perfeito para isso. Vamos embora, pessoal. Vamos embora, GP de Miami. Estamos na volta 6 no total de 14. E temos que terminar a corrida. Vamos para cima do Tsunoda aqui. Segura. Sai forte aqui para cima do japonês. Ainda temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. Beleza. A gente faz a ultrapassagem. Próximo aqui é o Mick Schumacher. Está brigando ali com o Alonso. O Butler, nosso companheiro, está atrás. Olha aí, o Schumacher vem para fazer a manobra para cima do Alonso. O Alonso volta. Briga interessante. Vamos tentar ver se a gente consegue entrar nela também. Vem para cima do Alonso. Ficou difícil. Mas eu vou mergulhar, hein? A gente faz a manobra. Assume a 12ª posição. Vem para cima do Mick Schumacher. Já vamos ter o DRS. Beleza. Tirando de lado. A gente está de pneu macio. Norris não está longe. Ele na frente está brigando com o Bottas. Beleza, beleza, beleza. Norris e Bottas. Vamos entrar na zona de pontos. Vamos entrar na zona de pontos. De fato, a iluminação aqui, as cores estão bem melhores, cara. Bora. A gente passa aqui o Norris. Vem para cima do Bottas. Tem que guardar um pouquinho em CRS. Estamos gastando muito. Faz a manobra. Assume a 9ª posição. Olha aqui, Lewis Hamilton é o próximo. Menos de 2 segundos. Tem gente no box, hein? Ocon no box, a gente faz a volta mais rápida. 32.9. Estamos voando, hein? Oitava posição já. Olha o Ocon voltando. Segura. O carro quer escapar. Hamilton sétimo, Gasly é o sexto, hein? Voltou entre o Hamilton e o Pérez, o Gasly. Voltando aqui para a curva da Marina fake. Espalhamos um pouquinho a linha. Cortou um pouco para pegar o DRS do Hamilton, hein? Quem sabe lá na reta oposta. Já deixo o Bottas para trás. 1.7 o Bottas ainda ficou na frente do Ocon. Mas o Ocon já está vindo para cima. Hamilton dá uma travadinha. O Ocon passa o Bottas. E vamos para cima de Sir Lewis Hamilton, hein? Dá uma traseiradinha ali na chicane. Distraciona melhor que ele. E vamos, hein? Olha aí. Tirando de lado, vindo por fora. Sétima posição. Próximo é o Pedro Gazeoso, hein? E o Pérez ali em quinto está de pneu duro, hein? Carro à frente com pneus médios. Vamos embora, Gazeiro. Vamos embora, Gazeiro. Gazeiro já vai dar para passar aqui. Bora, vim, bora, vim, bora. O Pérez não está longe. Não me fecha, não. Gazeiro, beleza. A gente faz a manobra. Gazeiro fica por fora. A gente já volta para a linha. Ficou muito bem, hein? Sexta posição já. Já vamos brigar pelo Top 5. Será que dá pódio? Não, né? Não vou dar spoiler para quem ainda não viu. Obviamente eu sei o que acontece nos três primeiros capítulos. Mas vou jogar sem fazer muitos comentários. A partir do quarto para frente é novidade para mim também. Nesses três primeiros eu vou segurar a onda para quem está vendo pela primeira vez a história. E você, claro, já deixa seu like, se inscreve no canal. Não esquece de acompanhar o nosso canal secundário, Paddock Damboran, é o nome do canal. Lá a gente também vai fazer a partir de quarta-feira, dia 14, o modo carreira de 35%. Segura, Pérez. Dá uma travadinha. Já se inscreve lá e acompanha, hein? Olha aí como é que ele veio para o Sandro Pérez. Já vou usar o RS aqui para passar ele aqui, sem perder tempo. Boa! Quinta posição, hein? Linda manobra. E o Russell não está longe não, hein? O problema é que Sainz, Verstappen e Leclerc já estão muito longe. Vamos ter chugado para trás. Vamos ver se a gente consegue buscar o Russell, hein? Vamos ver se a gente consegue buscar o Russell, hein? Vamos ver se a gente consegue buscar o Russell, hein? De fato, a pilotagem está bem melhor do que era no Fórmula 1-22. Uou! Bom, vamos pegar o RS para cima do Russell aqui, hein? Perfeito. Bora, né? RS nele, hein? Nosso RS já... Ah! Que susto, cara. Mas está aí, ó. A gente fazendo uma prova brilhante. Quando de repente... Estou perdendo potência. Por que estou perdendo potência? Bem entendido. Estamos vendo e verificando. Ok, Aiden, você precisa abandonar. Pare o carro, pare o carro, por favor. Ah, isso é uma piada! Sinto muito, Aiden. Encoste agora. Por favor, encoste. Ah, está de brincadeira! Que tortura para o Jackson. Faltam poucas voltas para o fim e ele está fora do GP de Miami. A cada corrida, o carro está sendo um problema para a Conor Sport. Isso deve ser frustrante para quem nos pilota. O Aiden Jackson, da Conor Sport, não verá a bandeirada hoje. Aparentemente, seu companheiro sim. O abandono de Jackson coloca Devon Butler na briga somando pontos para a Conor Sport. O Aiden está fora? Sim, problema no motor. Ah, sorte que eu sigo aqui. Não força, Devon, por favor. Nós não podemos arriscar a perder os dois carros. Está no papo, cara. Tudo certo, Aiden? E aí, como está o Devon? Ao que parece, ele vai conseguir somar pontos para a equipe. Bom para ele. É, um duro golpe para a gente, né? Está aí, ó. Frustração, um problema no motor obriga a Aiden Jackson, da Conor Sport, a abandonar o grande prêmio de Miami, faltando poucas voltas para o fim da corrida, cara. Ia ser impossível chegar no pódio, mas, pô, a quarta posição já era uma realidade. Se não é uma coisa, é outra. Por acaso não viu o que aconteceu hoje? Aiden, olha só, eu concordo plenamente com você. A gente está fazendo o melhor. Eu sei que o carro não é perfeito, mas... Andrew, é em todas as corridas. Enquanto isso, eu vou perdendo pontos fáceis assim? Toque, toque. Parece que o clima está meio tenso por aqui. O que foi que eu perdi? Agora não, Devon. Eu e o Aiden falávamos sobre os problemas do carro. De novo? Achei que isso estava resolvido. Hoje foi de boa para mim, tranquilo. Como dizem, às vezes o problema é uma pecinha atrás do volante. Cara, cara, cara. Pode olhar os meus dados de configuração quando quiser. Eu já disse, talvez ajude. E eu já te falei, não é um problema de configuração. O problema é que... Ô, Jackson. Esse foi o problema de 2022. Pergunta para quem quiser. No fim de 2021, todo mundo pensava que o Aiden seria contratado por uma das três grandes. Mas eu acho que não fecharam, então nós dois assinamos com a Conner Sport. E acha que isso afetou o Aiden? Sem dúvida. Na temporada de 2022, o Jackson foi tenebroso. Bom, tá aí. A gente chega aqui no nosso QG, no nosso motorhome. É só uma curiosidade para quem gosta de dublagem. A voz do nosso chefe da equipe ali, o cara aqui, o André. A dublagem é a voz do Majin Buu ou até do Kevin Maloney do The Office, para quem gosta. Só para constar, a equipe acabou de me enviar os últimos dados de telemetria. Ok, mas não precisa de dados. Eu já sei o que rolou. Faça por mim, beleza? Dá uma olhada neles e me avisa se notaram alguma coisa estranha. Quero resolver esses problemas o mais rápido possível para você. Ok. Obrigado, André. Tranquilo, você sabe que tem meu apoio. Lembra o que eu disse quando você chegou à equipe? Eu não vou te decepcionar. O Ackerman não iria me deixar em paz. É a cara do Casper. Sabia que ele também me disse isso? Mas não tá fácil. Uma hora é o carro, outra hora é o Devon se metendo. Tem muita coisa envolvida, mas somos uma equipe. A gente vai conseguir. Vou pedir para o Devon te dar um pouco de espaço. Tanto dentro quanto fora da pista. Beleza? Boa sorte com isso. Bom, beleza. Uma ligação aí. Agora a gente tem ali o nível de desempenho e o nível de reputação que vão crescendo de acordo com o nosso comportamento na pista e pode influenciar os rumos da história fora dela também. Temos aqui a tela de notícias. Não vou ficar aqui perdendo tempo aqui lendo as notícias, mas para quem quiser tem aqui as notícias. A parte de social media, como sempre os criadores lá de fora fazem parte dela e não a gente, mas não faz mal. E-mail, temos aqui o e-mail do Andrew, agradeço pelo trabalho duro de toda a equipe, estamos acertando muita coisa e também entendo o quanto pode ser frustrante quando não achamos a solução para um problema persistente. Mantenham a calma, tanto eu quanto a equipe de gestão estão em centros dos problemas contínuos do carro e vamos adotar um plano para resolvê-los o mais rápido possível. Fazê-lo alcançar o desempenho ideal, aliviando os níveis de estresse da equipe, é a nossa prioridade máxima. Estarei em contato com cada departamento separadamente para que a gente formule uma estratégia unificada. Vamos chegar lá. Obrigado novamente pela paciência e trabalho duro, Andrew. E o Davidoff, acho que é assim que fala, Butler, é o pai do Devon Butler, para quem não sabe, e ele é o dono da equipe. Ele manda aqui, para toda a equipe Conor Sport, sei que esta mensagem é endereçada a todo mundo, mas podem acreditar que eu estou dirigindo a cada um de vocês individualmente. Obrigado. É impossível sentir mais orgulho de tudo o que nós alcançamos até agora. Surgir do nada e construir uma base tão forte e apaixonada é absolutamente impressionante. Agora vamos ganhar pontos para valer e mostrar ao mundo do que somos capazes. Minha gratidão mais profunda a toda a equipe. Assinado, D. Bom, é aquela coisa, a Conor Sport é uma equipe que nasceu na temporada 2022. Então, obviamente, é uma equipe novata, é uma equipe que está passando por um montão de dificuldades, assim como a gente passa lá no Modo My Team. Mas acredito que a equipe vai crescer ao longo dessa temporada de 2022. Vamos embora para o próximo capítulo. Bom, seis semanas depois do Grande Prêmio de Miami, chegamos no Grande Prêmio do Canadá. É o capítulo 2. A temporada de estreia da Conor Sport continua sendo marcada por inconsistências, mas o chefe de equipe, Andrew Conor, segue esperançoso de que a sorte vai começar a mudar. O paddock parte para Montreal. Bom, vamos lá, olha aí. Temos aqui também que decidir algumas coisas. Imprensa local, por a corrida ser no país deles, o Stroll e o Latif estão em evidência na imprensa local nesse fim de semana. Um canal em especial parecer determinado em se apoiar nas nossas recentes dificuldades para aumentar as expectativas sobre os pilotos da casa. Eles disseram que a Conor Sport era presa fácil para a dupla canadense e que os nossos pilotos não dariam trabalho. E aí ele pede para a gente responder. Presa fácil? Vamos mostrar quem é presa de quem. Ou a gente ignora. Não vou me meter nisso. Temos os nossos objetivos e sabemos o nível de desempenho que esperamos dos nossos pilotos. Irmão, isso aqui é o drive de Survive virtual. Então vamos tacar fogo nesse parquinho. Promessa descabida do Devon. O Devon apareceu em um canal popular de uma pessoa que faz vídeos para a internet no início dessa semana e prometeu a ela uma visita aos bastidores da nossa fábrica para a próxima quinta-feira. Isso coincide com os dias já marcados para o desenvolvimento da equipe de engenharia na fábrica. Geralmente recomendo cortarmos as asinhas do Devon para não interferir nos nossos planos. Mas esse vídeo acabou viralizando. A pessoa já entrou em contato para confirmar a visita. O que você gostaria de fazer? Vamos lá. A gente confirma. Vamos ter que remarcar o desenvolvimento da equipe e manter a visita. Não dá para chorar pelo leite derramado agora. Ficamos em uma posição neutra. Cancela o desenvolvimento da equipe e mantenha a visita. Mas o Devon vai aparecer nas câmeras e guiar a visita. Prometeu. Tem que cumprir. Ou a gente recusa. O Devon não manda na equipe. Mesmo que pense que sim. O desenvolvimento da equipe é mais importante. Cancela a visita. Meu irmão, é óbvio que a gente vai dar uma trollada no Devon porque o Devon é um babacão e a gente tem que atrapalhar a vida dele, já que ele atrapalha muito a nossa, né? Opa! Ligação do Devon Butler. Andrew, queria confirmar as suas mudanças de estratégia de última hora que você me enviou. Ok. Só pra deixar claro, aconteça o que aconteceu hoje, eu tenho prioridade no pit stop, né? Vamos ver como a corrida se desenrola. Se precisar de prioridade, vai ter. Mas não posso garantir isso desde o início. Olha, olha, todo mundo sabe que o Jackson tá fazendo corpo mole. Se quer ganhar pontos, eu preciso que ele saia do meu caminho. Entendeu? Devon, Devon, Devon. A gente já conversou sobre isso. O Eden precisa de espaço. Não existe isso de caminho de um ou de outro. A gente tem que ser unido e correr como equipe. Ok. Ok, claro. Mas a prioridade é minha. Né? Tá, fechou. Caraca, é um babacão. Mas enfim, faz parte. A gente vai mostrar na pista que a gente é melhor do que ele. Bom, eu vou ver aqui o que temos de e-mail. Acabei de ler sua entrevista. O Kasper Ackerman, olha aí. Andrew, acabei de ler a entrevista que você deu. Ela apareceu do nada nas minhas notícias. Eu sei que você odeia, mas você tem um talento nato para essas coisas. Você falou até do Antônio. Tenho certeza de que ele ficaria feliz. Aliás, como está o velhote? Por favor, mande um abraço. Ele já fez 90 anos? Não dá pra acreditar. O tempo voa, hein? Como falei em nossa última conversa, também vou enviar mais destaques da Mayer ainda hoje. Preste atenção na pequena manobra na volta 14. Esse tipo de coisa não se aprende na escola. É fantástico. Estou ansioso para colocarmos o papo em dia em breve. A Zoe manda um alô. Boa sorte no Canadá, amigo. Bom, só pra contextualizar, pra quem não sabe, a Zoe é a esposa do Kasper Ackerman, que lembra muito a Sheila Carvalho. E a Mayer é a Colly Mayer, a irmã do Devon Butler, que tá na Fórmula 2. Então, provavelmente, o Kasper Ackerman virou um agente de jovens pilotos, um olheiro, alguém pra poder fazer um scout e poder analisar novos talentos, né? O Devdorf Butler manda aqui. Pra todo mundo na nossa ilustre equipe. Só queria desejar boa sorte pra todo mundo nesse fim de semana. Mas sei que não vamos precisar. O Andrew me disse que estamos fazendo um bom progresso encontrando soluções que reduzam os problemas do carro. Com o carro. Então, espero grandes avanços. Eu já disse à meninada que teremos problemas se não marcarem pontos. Então, sinta-se à vontade pra fazer com que não se esqueçam disso. Especialmente para o Devon. Olha a cobrança do papai aí, hein? Estou ansioso pra ver vocês na Hungria. Ouvi dizer que é ótimo por lá nessa época do ano. O destino favorece a ousadia. Olha aí, Linda Clifton. Confirmação da reserva para o voo do seu pai. Andy, só queria te mandar um pequeno lembrete. Reservamos o voo do Antônio para o Japão. Classe executiva, como você pediu. Coloquei na sua agenda, mas gostaria de confirmar se você ainda quer encontrá-lo pessoalmente no aeroporto. Seria um prazer mandar um carro com alguém do escritório em seu lugar, se você não puder ir. Mas me avise se puder. Ela é a gerente de operações. Jeff Nelson. Olha o Jeff aí. Olha o Jeff aí. Foi... Arrumou um emprego aí na equipe com a Norosport. Olá, chefe. Quando se trata do Canadá, o principal conselho que dou é que se lembre de que dá para entrar com mais velocidade nessas curvas do que você imaginaria. Mas não pode ser muito fominha na hora de atacar a chicante. Algumas zebras aqui são brutais. Então respeite o espaço delas e não avance demais. Não precisa de muito para acabar beijando o muro dos campeões. E ele manda o anexo que aqui, como está o campeonato de pilotos, o Versapen lidera com o Pérez em segundo, o Leclerc em terceiro, o Aiden está em décimo quinto. E beleza. Então acho que é isso. Podemos ir para a corrida. Vamos embora. Grande prêmio do Canadá, meio de corrida. Capítulo 2. Com muitas voltas para o fim, Aiden Jackson avança e espera garantir alguns pontos muito necessários para a Norosport. Então, estaremos no meio da corrida e precisaremos chegar nos pontos. Estamos indo para a curva 2. Butler saindo do pit lane e o Jackson colado nele. Que perigo, Anthony. Ninguém quer dar o braço a torcer. Teria sido mais limpo se o Jackson tivesse deixado o Butler passar. Ele não está dando brecha. Seguem colados, quase tocando as rodas. Estamos na reta em direção para a próxima chicane. A distância que o separa é mínima. Partimos para a chicane. E olha isso. O Jackson joga o Butler na zebra e também sai da pista. Que desastre. David, acho que um dos carros está com problemas, viu? Parece ser o Butler. Gente, além de baterem, ambos perderam posições. Inacreditável e totalmente desnecessário. Pois é. Um carro quebrado e precisando ganhar posições. Uma verdadeira lambança. Xiii. Deu ruim, hein? Beleza. Por que ele fez isso? Vamos averiguar na reunião. Hayden. Por favor, foque em recuperar posições. Beleza. Vambora. Recupera a 13ª posição antes da corrida acabar, hein? Então, em 17ª. Termina na frente do Latifo e do Stroll. Então, a gente tem que calar a boca dos canadenses também. Não deles, né? Mas da imprensa. Pode ficar perdendo tempo aqui com o Schumacher. Nossa, que traseirada. O Bancor está atrás da gente. Vai pra 12ª de 18ª, hein? Eba! Aí não, hein? Olha o Latifo aqui na frente do Schumacher. Bora. Tentar passar o Schumacher aqui agora. Vamos pegar o DRS. E vamos tentar passar o Latifo, hein? Será que dá? Meio segundo. Tamo longe, hein? Olha aí. A gente arrisca. Passa o Latifo. Boa. Próximo aqui é o Ocon 14º. E depois tem o Algon, que é o nosso objetivo. Bora. Vambora, com. Acho que aqui a gente não pegou o DRS, não. Vamos ter que ficar lá pra reta dos box. A reta, a grande reta, hein? Tá gerando aqui na Zebra. Pô, o Stroll tá ali. Se for ele, tá ali já no Herpin, hein? Vambora. Pra cima do Ocon. Próximo é o Algon. Tentar se aproximar bem. Pega o DRS dele. Não dele, né? Mas o que a gente já tinha. Volta, mais rápido da 15.7. Será que a gente consegue passar o Algon aqui? Lado a lado com ele. Beleza. Desce na terceira posição. Cumprimos o objetivo. Falta agora o segundo bônus, que é o Stroll. Primeiro bônus, que é o Latifo, a gente já conseguiu. Vambora, vambora, vambora. Só pode ser o Stroll aqui na frente, porque tem uma Maston Martin bem atrás da gente. Por algum motivo deve ser o Alonso, que teve algum problema. Aqui a gente ainda não pega o DRS. Estamos próximos, hein? Norris, Guanaju e o Stroll. E temos ainda, quando a gente passar agora na linha de chegada, vamos ter quatro voltas pro fim. A gente cola, se aproxima. Vamos conseguir o objetivo e o bônus, hein? Se tudo der certo, claro. Já chegamos, olha aí. Norris, Guanaju e o Stroll. Se a gente passar um por volta, ainda sobra a última volta pra gente ficar tranquilo. E opa! Leclerc fora da prova, hein? Vamos ganhar uma posição, hein? Bandeira amarela. Bandeira amarela. Olha o Leclerc encostado ali na esquerda. Só uns décimo cibundo. Vambora. Tentar passar o Norris lá na grande reta. Economizar um pouco de RS. Se der pra passar ele aqui na freada, vamos, hein? Olha aí. Já mergulha pra cima do Norris. E a gente vai abrir asa pra cima do Guanaju. Beleza. Não precisa nem gastar a RS, hein? Vamos, 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 vamos. Lado a lado nessa chicane. A gente freia mais tarde, faz a manobra. Assume a décima posição. Próximo é o Stroll, hein? Está entre os dez melhores agora. Continue assim. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar lá pra grande reta Pra gente pegar mais um DRS Já passa aqui na marcação No ponto de detecção E já vou mergulhar, hein? Ih, o Strato tá de pneu duro Ih, se complicou, hein? Cadê a mídia canadense Que falou que a gente não era Não era páreo pra eles Ah, sai pra lá Ó, e vou tentar buscar mais carros, hein? Botas, Gasly e o Tsunoda São alcançáveis, hein? Não pode ficar errando assim Olha aí, ó o vacilo Tudo sob controle, vambora Já colamos no Botas, hein? E o Gasly passou o Tsunoda Vambora É sempre bom tentar ganhar mais posições ainda, hein? Pra ganhar impulso de desempenho E reputação E aí, pra cima do Tsunoda Volta mais rápido Dá um 15.5 Ainda dá pra buscar o Gasly Nessa última volta, hein? Somar o máximo de pontos pra equipe Não sei se vale a pena passar aqui Melhor esperar lá pra Grande Reta Vambora Vambora Dá pra passar aqui no Rerpin, ó A gente já vai pegar o DRS Que assim a gente fica de asa aberta Nas próximas duas retas Opa Dei uma mais escorregadinha aqui Fiquei muito tempo no freio A sexta posição, hein, cara? A gente tava o quê? Em 16º? Quando pegou o controle do carro? Acho que sim, né? A gente gasta todo o RS Vitória do Carlos Sainz A gente vem aqui na chicane Foge do Muro dos Campeões Abra o DRS E vem pra cruzar na sexta colocação Beleza Objetivo e bônus alcançado, hein? Certo, fim de corrida Boa Caragão, coisa pra caraca, hein? Tá aí, ó Depois da corrida Capítulo 2 Nada muda A rivalidade das últimas temporadas Entre Jackson e Butler Parece seguir firme e forte Mesmo agora sendo companheiros de equipe A falta de vontade em ceder posições Um ao outro no Grand Prix do Canadá Não causa uma boa impressão Para a Conor Sport Vamos ver como é que vai ser Essa reunião pós-corrida, hein? Olha aí, já chega o Andrew Pra ligar, hein? Eiden, só avisando A reunião vai começar 30 minutos mais tarde Ok, obrigado por me avisar Aí, e aproveitando O que aconteceu hoje Não foi culpa minha O Devon acha que corre sozinho Não quero me alongar sobre isso na reunião Mas não é assim que agimos nessa equipe Você sabe disso Claro, é que... Não, eu não quero saber Já basta os problemas que temos Não importa o que aconteceu com vocês no passado Já tá na hora de superar isso Claro Não quero ter que falar assim com você, Aiden E vou falar o mesmo pro Devon Chega disso Claro A gente se vê na reunião Bom, beleza Já tomamos um chamadão Mas vamos ver se vai tocar mais uma vez o telefone Acho que não E-mail Você não vai adivinhar onde eu estou Aiden, pensei em te mandar um oi direto da ilha Encelarada de Barbados Tenho acompanhado suas corridas Ah, é o Brian Doyle O nosso ex-chefe de equipe É bom ver que algumas coisas nunca mudam Ou seja, o Butler ainda é um palhaço Pra falar a verdade Não posso dizer que sinto falta A vida de aposentado está me fazendo muito bem Sol, mar, areia E tudo do bom e do melhor Dormi na praia ontem à noite Tive que voltar pro hotel hoje de manhã Com as mesmas roupas de ontem Dá pra acreditar na minha idade? Quer dizer, dá pra acreditar? Na minha idade Espero que esteja tudo bem Vamos marcar o encontro para o final de semana Assim que eu chegar em casa Enfim, vou aí garoto E vê se não some Brian Andrew Conner Aviso para quem for participar da reunião Vamos atrasar a reunião em meia hora Ou seja, a equipe tem tempo pra tomar café E fazer uma pausa antes de começarmos E eu sugiro que o façam Temos muito a discutir O que aconteceu hoje Não é nada bom pra Conner Esporte Espero mais vocês Saskia Mills Assistente Mills Assistente pessoal Aiden Vou te mandar uma mensagem pela manhã Mas lembre-se de que você Tem aquela entrevista por telefone amanhã Às 5h30 da manhã Nossa, brincadeira, hein? Tentei remarcar devido a diferença do fuso horário Mas já adiamos duas vezes Então acho melhor a gente fazer esse esforço Os detalhes estão na sua agenda Tente ler o relatório antes da ligação Além disso, só queria te lembrar Que o leilão das luvas de corrida de Nigel Mansell É mês que vem Se realmente as quiser Precisamos discutir o quanto você está disposto a gastar Você estará no meio da corrida na hora do leilão Então vou ter que dar os lances por você E não quero gastar demais A gente se fala mais tarde Saskia Beleza? Bom, então acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui Pessoal, eu vou fazer dois capítulos por vídeo Para não ficar muito longo e não ficar muito curto Acho que um capítulo por vídeo fica muito curto E é isso, pessoal Fiquem ligados aqui na descrição desse vídeo No comentário fixado Tem a agenda dos nossos vídeos Tanto aqui no canal Velocidade Alta Como no canal Paddock Damoran Para os próximos dias Para você ficar ligado e não perder Se você estiver vendo esse vídeo na quarta-feira Dia 14 de junho Fica ligado que daqui a pouco tem live aqui no canal Hoje já saiu o nosso primeiro vídeo do My Team Então se você não viu, veja Porque essa semana ainda vai estrear o Modo Carreira Com 50% das voltas No nosso canal Paddock Damoran Amanhã, na quarta-feira Vai estrear também o nosso Modo Carreira Com 35% Então fiquem ligados Porque nós vamos fazer muito conteúdo do Fórmula 1 23 E estamos só começando Beleza, pessoal? Não esquece o like De se inscrever no canal E a gente se vê no próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui! Fui! Fui!